Uma alma, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É grande isso. Nossa felicidade, meu Deus serviu o Senhor na música. Bom, o Senhor me deu a graça de servir o Senhor no Ministério desde 1981, portanto até 33 anos. Nunca suprimi o hino na igreja. Nunca. Nunca suprimi o hino. Às vezes eu prego até às 10 horas e depois sacrifico os músicos. Está certo isso, irmão? Não. Está certo? Não está certo. Está errado. Eu me empolgo aqui e prego até às 10 horas da noite. E depois eu mando... Cantação ou verso. Vamos suprimir o hino. Os músicos que trouxer instrumentos, bate braço, ouça a tampona, com toda dificuldade, e aí vai botar o instrumento sem tocar. Não concordo. Eu acho que nós, os anciens, temos conversado com isso, para que os músicos toquem como a alegria. Vamos suprimir o hino. Ele é o Mocleide. Ok? É o Mocleide, que é o organismo mais velho. Quem que é? Vem aqui, Mocleide. É o Mocleide. É o Mocleide. É a primeira casa, vem. A mãe é tigra. Então a mãe é que nem eu. Não sei o que é. Glória a Deus. Glória a Deus. Sobe, Cleide. Sobe. A Mocleide, ela é a organismo que desde o começo da obra, e os irmãos sentiram. Ela já está fazendo um trabalho de estrutura, né? Já está fazendo, não é? Já está fazendo um trabalho de estrutura. Ela já está ensinando. Então, agora nós estamos apresentando ela para a Irmandade. Ela é estrutura. Glória a Deus, Senhor. Estrutura. Estrutura. E hoje, o Senhor é diário. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos apenas apresentando a Irmandade. Ela que já é estrutura. Glória a Deus. Ela já tem algumas alunas formadas, né, irmã? Já ensinou quantas pessoas? Ela já oficializou, sim, mas ensinou mais, né? Então, está ensinando. É uma obra de Deus. Está bem, irmão? A irmã recebe... A irmã, ela já é estrutura. Nós só estamos apresentando a Irmandade. Ela é a Irmandade, está bem? Você quer abençoar isso? Pega ali, irmão. 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 Irmão, eu tenho uma notícia de falar para vocês. Vou te dar para vocês. A partir desta madrugada, desta madrugada, nós temos um culto no rádio, uma 101.3 de São Paulo. Todos os dias, das 21 às 22 horas. Perdão, agora que eu não consigo... Bom, 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 bom. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Os irmãos tentam olhar para mim. Nós começamos a ler. Vamos soltar um pouquinho. Os irmãos vão dizer assim. O irmão vem de lá, ele está acostumado a tocar rápido. E a gente aqui toca desse jeito. Mas é para a gente mesmo. O ensaio é para exercitar. Vamos soltar o dedilhado. Porque nós vamos aprender nos cultos também a tocar mais alegre. A irmandade fica mais alegre. O culto fica mais em comunhão. O irmão que atende o culto fica mais em comunhão quando se toca alegre. Vamos tocar um pouquinho mais alegre? Juntos comigo. O irmão que atende o culto fica mais em comunhão quando se toca alegre. O irmão que atende o culto fica mais em comunhão quando se toca alegre. O irmão que atende o culto fica mais em comunhão quando se toca ver. Amém. 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 Dá pra olhar de vez em quando? É possível? Meu irmão aí que é do meu tamanho. Dá pra me ver aqui? Vamos começar de novo. Nós vamos tocar duas pentagramas. Eu vou cortar aqui. E do terceiro pentagrama em diante entra só quem canta. E o órgão toca sempre. Juntos. A gente vai ter do meu tamanho. É possível? Por que não te lembra? Por que não te lembra? É possível? É possível? É possível? Amém. 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 Sete, sete, sete zero primeiro. Glória a Deus. Por ordem as damas tenham direito. Glória a Deus. Chegou uns irmãos agora atrasados, que estão aqui no corpo, e quase ninguém conhece. Mas eu como não conheço direito, vou deixar o irmão Carlos depois apresentar. Tem muitos irmãos que não os conhecem. Eu quase não conheço quem eles estão. Introdução, irmão, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sete, sete zero, nesse andamento. Fazer uma escala de doador. Acompanhando os irmãos, procura observar a regência. Olho no inário e olho aqui na frente. Tá bom? Bate aqui e começa a primeira nota. Juntos. Espera. Verão! Pronto. Ponto. Pronto. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.